Música Superior Tribunal de Justiça valida intimação ficta em endereço declarado pelo devedor de alimentos 4 anos antes do cumprimento de sentença A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça por unanimidade denegou o habeas corpus revogando o liminar anteriormente concedida e manteve ordem de prisão a um pai que deixou de pagar pensão alimentícia No caso julgado, o ex-casal fez acordo em 2014 para o pagamento da pensão alimentícia do filho Após quase 4 anos, em 2018, o homem deixou de cumprir o trato Por isso foi pedido o cumprimento de sentença Foram feitas várias buscas em diversos endereços para intimar o devedor Sem sucesso, o juiz considerou válida a intimação ficta que é realizada quando são esgotadas as tentativas de intimação real Assim, o magistrado autorizou que a intimação fosse realizada no endereço que o homem informou na ação de divórcio No STJ, a defesa alegou que o devedor deveria ser novamente citado sobre o cumprimento de sentença e que a intimação ficta deveria ser anulada Pois o endereço havia sido informado há bastante tempo No entanto, para a terceira turma, em respeito aos princípios da boa-fé e da cooperação O alimentante deve sempre informar nos autos a alteração de endereço Mesmo após o trânsito em julgado da sentença Especialmente em relações de trato sucessivo, como no caso da pensão alimentícia A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, votou com base no artigo 513, parágrafo 4º do Código de Processo Civil Ela ressaltou que será válida a intimação pessoal fictamente realizada no endereço informado pelo devedor na fase de conhecimento, mesmo após o período de um ano contado do trânsito em julgado da sentença condenatória de alimentos Assim, o colegiado considerou válida a intimação ficta para pagamento de alimentos expedida para o endereço informado pelo devedor quatro anos antes, na ação de divórcio em que foi definido o valor da pensão alimentícia Música Música Música